Fala gente! Seja bem-vindo ao quartinho de oração! Seja bem-vindo aqui porque nós estamos aqui sempre com uma palavra de Deus para a sua vida! E eu queria que você então seguisse o Instagram, Escola Loucos por Jesus, onde a gente fala de Ministério com Juventude. Hoje eu quero falar sobre Confesse Jesus Publicamente. Por que nós precisamos de confessar Jesus Publicamente? Eu quero falar sobre isso hoje, baseado num texto que eu amo muito, que é Lucas capítulo 12, verso 8, e diz bem assim, Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. A Bíblia nos diz que muitos sacerdotes e líderes religiosos da época de Jesus entregaram a vida para ele, muitos, mas eles não confessavam Jesus publicamente. Por quê? Porque eles tinham medo de perder a sua influência religiosa e de não serem aceitos dentro do esquema religioso que havia na época. Muitas vezes eu já fui abordado por pessoas que eu disse para elas assim, E aí, está caminhando com Jesus e tal? Não, eu sou de Jesus. Ah, que bom, que igreja que você está indo? Não, nenhuma. Quem é o seu pastor? Ninguém. Mas que dia você confessou Jesus publicamente? Não, nunca. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Outro dia uma moça me procurou e falou assim, Sim, eu tenho um namorado, mas ele não quer sentar do meu lado na igreja, ele não quer usar aquela aliança de compromisso, de namoro, alguns usam, alguns não usam, né? Ele não quer mudar o status das redes sociais para comprometido e ele não quer que a gente saia falando para todo mundo que está namorando. Na hora que ela me falou assim, eu falei assim, Vixe, é muita treta, é muita treta. Ou seja, a pessoa quer o melhor dos dois mundos. Deus me deu uma frase muitos anos atrás. Quem quer curtir nessa vida e na próxima vida, não vai curtir em nenhuma das duas. O jovem cristão, principalmente, ele vai ter que perder muita curtição nessa vida se ele quiser curtir na vida que está por vir. Ah, não! Eu sou de Jesus, mas hoje tem uma galerinha que é assim, é esse pessoal intermediáriozinho. Eles nunca confessaram assim Jesus publicamente, mas eles também nunca negaram. Então, eles falam de coisas boas, cantam sobre passarinhos, sobre pôr do sol e tal, mas cadê a sua aliança de compromisso com Jesus? Não, não, não existe isso. Não existe isso. Não existe a pessoa mandar alguém casar no lugar dela. Você tem que ir lá comparecer. por isso que surgiu apelo. Charles Finney era um grande pregador que era tão usado pelo poder de Deus que enquanto ele começava a pregar, as pessoas que iam ser tocadas pelo Espírito Santo começavam a vir pra frente, chorar. Aí, Finney combinou o seguinte, vamos fazer o seguinte, gente, quando eu começar a pregar, se Deus começar a tocar você, que você tem que mudar a sua vida, entregar a sua vida pra Jesus, você vai sentar nos primeiros bancos aqui da igreja. Aí ele deixava os primeiros bancos vazios. Ele começava a pregar, já vinha aquele povão sentando, e as pessoas chorando. Aí, foi ficando tumulto do mesmo jeito. O que é que Finney falou? Vamos fazer o seguinte, ninguém vem pra frente mais. Eu vou pregar, se você quiser voar, chorar, berrar, você vai esperar até o final, porque no final eu vou fazer um convite. Eu vou fazer um convite pra quem quer, então, assumir Jesus publicamente. E aí, foi aí que surgiram os apelos. Quem sabe você é uma pessoa que você nunca, nunca, publicamente, confessou Cristo como Senhor. Não, basta no meu coração. O texto está dizendo assim, quem não me confessar diante dos homens, né, online só não, não é só deitar da noite e fazer uma oraçãozinha e falar, pai, tu sabes todas as coisas, tu sabes que o meu coração pertence ao Senhor. O texto está dizendo assim, quem me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante do meu pai, celestial. Eu vou conversar com vocês uma coisa que vem séria. Eu tenho um amigo que ele é empresário, mas ele é pastor. E um dia, eu fiquei sabendo que ele estava indo nos lugares e ele só se apresentava como empresário. E ninguém sabia que ele era pastor. Eu falei assim, eu chamei ele e falei, vem cá, você é um pastor empresário ou empresário pastor? Qual que é a sua maior função nessa vida? Vender ou ganhar a vida pra Jesus? Caramba! Se apresente como pastor. Isso aí é uma forma sutil de negar a Cristo. Como que você nega Jesus também? Na sala de aula, começa um debate lá, ah, evolucionismo, a Bíblia é uma lenda. Aí você fica caladinho. Não, só quero os pontos da matéria. Levanta esse raio dessa mão sua e fala assim, tem nada disso não. Ah, porque pastor é tudo ladrão. Não, não tem nada disso não. Eu conheço muito pastor, gente boa, sério, igreja top, tem muita coisa boa. Então, você precisa assumir Jesus diante dos homens. Diante dos homens. Começa um namoro, você tem que falar assim, deixa eu te explicar, não adianta vir querer transar comigo. Eu sou de Jesus, vontade eu tenho muita de transar, mas vai ser no casamento. No casamento, nós vamos pro culto sábado, no culto de jovens, nós vamos domingo de novo, e se tiver segunda nós vamos também, porque quanto mais em casa parado nós vamos ficar, mais nós vamos querer fazer besteira. Isso é assumir Jesus diante dos homens. Assuma logo, assuma logo. eu fico de cara que gente abobalhada, sem dinheiro, abestada, feia, feed ninguém com o Zé Ninguém, fica custa aceitar Jesus. E um Justin Bieber da vida, segundo o maior Instagram do mundo, o maior fenômeno entre os adolescentes e jovens do mundo inteiro, em 2016 teve um encontro com Jesus, cancelou todos os shows que tinha, já estava marcado, era show que já estava vendido, cancelou tudo, parou tudo. Pode xingar ele do que você quiser, mas eu sigo ele nas redes sociais, eu vejo os stories dele, todo dia lendo Bíblia, admitindo os erros dele, dizendo que está com depressão, mas que Jesus está curando ele, fez o propósito de casar com uma mulher só, ficou, esperou, não teve relação sexual com ela, casou com a Hayley, eu sigo os pastores que pastoreiam ele, eu converso com eles, lá dos Estados Unidos, os pastores falam para mim, não sim, ele está tendo uma experiência real com Jesus, ele está assumindo Jesus, culte seia ele filma, culte doutrina ele filma, filma chorando, lendo Bíblia, só cantando música da Hilson, e nós, Zé Nada, Fido Nada com ninguém, hein, eu não sei se eu assumo, ah, cala essa boca sua, assume logo, poxa, para o mundo inteiro, chega no seu dia de trabalho, fala assim, eu sou de Jesus, por isso que eu não rio das piadas pornográficas que vocês contam, chega na sua sala de aula e fala aqui, eu sou de Jesus, por isso que eu não quero ver vídeo pornô, mostra vídeo pornô para sua mãe, beleza? mostra lá para sua avó, eu sou de Jesus, tá? Então não vem com palhaçada para o meu lado não, assume Jesus diante dos homens, porque um dia, Zé, lá no céu, a humanidade inteira reunida, Jesus vai falar seu nome, vai falar, fulano, vem à frente, ele vai falar assim, num grande telão de LED, assim ó, vai falar assim, dá o play, e aí vai aparecer, se você assumiu ele publicamente ou se você o negou, e o que você tiver feito é o que ele vai fazer, então ele vai virar e falar assim, Lucinho, como apareceu aqui no vídeo, você me confessou diante dos homens, então, humanidade inteira, queria que você soubesse que eu sou brother do Lucinho, porque lá embaixo, ele não me negou, mas se alguém chegar e não tiver lá cenas dessa pessoa confessando Jesus, diante da humanidade inteira, Jesus vai negar o relacionamento dele com essa pessoa, pai, eu oro por cada um que está nos escutando, e eu quero te pedir que nenhum de nós, naquele dia, ouça o Senhor dizer, não te conheço, por isso que hoje, que a gente assuma o Senhor, não nos pensamentos, não no coração, não, não, é para o mundo inteiro ver, assumir diante dos homens, porque aí sim, um dia, o Senhor vai assumir, diante da humanidade inteira, de que o Senhor é o nosso Senhor, eu abençoo cada um que também tomou essa decisão, e está tomando agora, e vai viver uma nova vida a partir de hoje, em nome de Jesus, se você tomou essa decisão aí, curtiu essa palavra, aperta curtir, se inscreve no canal aí, e manda esse vídeo para um tanto de gente que precisa ouvir, para um tanto de gente, e aí, e aí, e aí, e aí,